E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para mais um vídeo, hoje um vídeo mais de review, análise de um jogo. Se você está chegando agora, muito bem-vindo ao canal, não esquece de se inscrever e deixar o like, e se você já conhece o canal, nos acompanha, aquele muito obrigado, Zedus. Bom, hoje eu vou falar desse joguinho aqui, o Mental Blocks, é um jogo que saiu no Brasil pela Galápagos, eu já tenho, desde aqui, vídeo de unbox, já fiz vídeo de regras, e no Insta eu fiz ali uma live jogando com a Ana aqui, uma partidinha entre dois jogadores, então eu vou deixar os links ali dessa postagem no Insta na descrição, se você quiser dar uma olhada como é que funciona o jogo no gameplay, e também tem aí os nossos vídeos no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar por que esse Mental Blocks me chamou tanta atenção, quando eu comprei ele, pedi ele, eu vi que era um jogo que eu ia gostar, porque tem essa pegada geométrica, sou professor de matemática, ele lembra um pouco o La Boca, mas ele melhorou o La Boca na minha visão, e aí eu achei assim, não, é um jogo que eu vou gostar, só que ele me surpreendeu mais ainda jogando mesmo em dois jogadores, e hoje eu vou falar aí pra vocês o porquê que eu gostei desse jogo, quais são os pontos fortes deles, o que que pode ser não tão bom, e vamos ver se vocês gostam dessa análise aí, vamos lá! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, Mental Blocks. Pra quem não viu nada do jogo que caiu nesse vídeo aqui, só você ter uma ideia, a gente vai montar um sólido geométrico, são 60 quebra-cabeças de níveis de 1 a 6, tem o nível família, o nível competição, e o que acontece? Cada jogador recebe uma carta que é uma vista perpendicular, tem 4 dessas que são obrigatórias, não importa quantos jogadores estão jogando, de 2 a 9, alguém vai receber 4 jogadores, não tem essa carta. Se você estiver jogando com menos de 4 jogadores, elas ficam as abertas, as que não foram distribuídas. E quando você está jogando com mais de 4 pessoas, entram visões isométricas, que são visões em 3D, só que sem as cores das peças. Aí você tem essas peças coloridas, e você vai tentar montar esse sólido conversando. Bom, eu joguei ele em 2 jogadores, eu não joguei ele em galera ainda, mas já deu pra sentir bem o jogo, né? Devido à pandemia, não estou conseguindo encontrar meus grupos, mas assim que der, eu vou querer jogar muitos jogos aqui em um grupo grande. O que que acontece? Em 2 jogadores, cada um recebe uma carta dessas, e as outras 2 obrigatórias ficam abertas. E aí tu começa a conversar, né? Pra tentar identificar o que que é o oposto do que, o que que tá do lado dele, e tentar montar esse sólido. Então é um jogo que tu pode jogar muito bem com a tua família. Por quê? Ele é um jogo assim, que a galera vai ter que discutir, conversar, girar entre a mesa e tudo mais. E também tu pode ir escalando o nível de dificuldade, porque tem cartas de restrição que tu pode dar pros jogadores, aí vai ter uma restrição, um jogador não pode falar, o outro não pode tocar em tal peça, o outro não pode fazer outra coisa. Depois tu ainda pode adicionar, além disso, uma falha grave, uma falha pequena que é pra todo mundo, aí pode inverter as cores. E depois tem a falha grave, que deixa mais difícil ainda. Então tu vai escalando. Então pra família ali, super divertido, as partidas são super rápidas. Então tu tem no máximo 10 minutos, se tiver jogando em poucos jogadores, e depois mais jogadores. Também é um jogo pra galera, por quê? Super divertido, tenho certeza que a galera vai discutir, conversar, dar risada nisso. E tem a variação do sabotador. O que o sabotador faz? Se tu já estiver jogando com mais de 4 jogadores, tu pode botar a última carta no jogo, que é a solução. A nona carta é a solução do quebra-cabeça, que depois que tu terminou ali, tu vai ver se tu acertou ou não o quebra-cabeça. E o jogador que recebe isso, ele vai ter que trabalhar contra a equipe. Só que ele não pode dar muita na telha que é ele, por quê? Porque aí o pessoal pode iniciar uma votação, se eles acertarem que ele é o traidor, o jogo acaba e eles vencem. Então tem essa variação aí pra jogar em galera, né? A galera gosta muito desses jogos com... de, vamos dizer assim, de papel escondido, saboteir. Esses dias eu tava ouvindo aí uma alocação de opinião da Vanessa e do Viriato, em que eles falavam comparando jogos com Among Us, que é esse jogo que tá super na hype aí. E o que acontece é falar, né? Alguns jogos desse tipo, como Saboter, que fazem super sucesso, né? Então ele entra nessa vibe aí do sabotador ali no meio do jogo, que vai funcionar muito bem. Também é um jogo que, ao meu ver, vai funcionar muito bem em escola. Na verdade, foi meu objetivo principal. Eu sou professor de matemática, trabalho com licenciatura em matemática, formação de professores, e eu gosto de trabalhar com esses jogos com os alunos, tanto os do ensino médio, ensino fundamental, como os do ensino superior. E como ele tem essa pegada geométrica, ele tem uma questão lá da geometria descritiva, que são essas visões perpendiculares, né? Na geometria descritiva a gente faz muito isso, sombreado. Aqui é colorido, quando tu tá vendo uma visão perpendicular. E é muito legal, porque ele trabalha, né? A visão perpendicular tu não tem a profundidade. Então, às vezes, tu tá olhando uma coisa, tu tá vendo, ah, um pretinho aqui na frente. Só que o jogador que tá com a cara do lado, tá vendo esse preto aqui, ó. Bom, tu continua vendo ele, e o outro vai ver. Então, tu como tem que empurrar as peças, tem a questão do triângulo, né? Porque o triângulo, quando tu olha de frente, né? Eu digo a parte, que é a rampinha, se eu olhar assim, parece um quadrado. E pro cara do lado vai ser um triângulo. Então, tu tem que ir ajustando isso. Então, entra uma questão muito matemática da geometria descritiva aí, que eu acho muito bacana pra trabalhar em escolas, em qualquer nível. Pode ser do fundamental ao médio, eu tenho certeza que o jogo. Ele é indicado a partir de 14 anos. Mas eu acho que dá pra trabalhar com 12, só não botar as restrições ali, que eu acho que a gurizada já vai. E vai trabalhar uma ideia de visão espacial muito legal com eles. E também, eu acho que é um baita jogo pra fazer dinâmicas em empresas. A Ana trabalha na iniciativa privada, a gente tava conversando sobre isso, e ela falou assim, vai, você ia fazer uma dinâmica muito legal com uma equipe, por quê? Tu vai ter a questão da comunicação, o pessoal saber ouvir o outro, saber se expressar nesse jogo, é muito importante tu tá. Deixar bem claro o que tu tá vendo, como é que tu tá vendo. E ainda, se tu botar o sabotador, tem aquela questão assim, como é que é trabalhar quando tem alguém que tá botando o time pra trás, né? Então, é um jogo que realmente dá pra fazer umas dinâmicas muito interessantes. Quando ela falou isso, eu já comecei a pensar em algumas coisas, fazer com meus alunos. Então, realmente, é um jogo aí que me surpreendeu bastante. Como eu falei lá no início, é um jogo que me chamou atenção muito com essa questão geométrica, lembrou um pouco o La Boca, quem não conhece o La Boca também era essa ideia, só que assim, eram só dois jogadores que jogam, os outros esperam, e aí um tem uma visão, o outro tem a visão oposta do sólido. Mesma coisa perpendicular, só que ele ia super rapidinho. Tu faz em um minuto, segundos a construção. Aqui não, aqui demora alguns minutos, né? Porque é toda a equipe. Ele tira essa parte de alguém ficar esperando, porque é um jogo totalmente cooperativo, a não ser que tenha o traidor, né? E todo mundo jogando ao mesmo tempo e conversando. E eu achei assim, ah, o jogo deve ser legal. E aí, jogou-se fim de semana, a gente jogou acho que umas 11 partidas, variando o tipo de quebra-cabeça, se era família, se era competição, né? E aí começam a botar as restrições, que deixam o jogo muito engraçado e mais difícil. Então, recomendo muito aí o Mental Blocks, se tu quer jogar em família, em galera, na escola, ou até se tu quer fazer uma dinâmica numa empresa, é um jogo que vale muito a pena. Então tá aí a minha dica de hoje, o Mental Blocks, uma surpresa bem legal. O joguinho chegou no Brasil, ninguém conhecia, ninguém falou nada, né? E a Galápagos lançou, eu achei que foi um baita de um acerto. Ele inclusive tem aqui, né? O selo de aprovação do Dice Tower. Bom, não é à toa, né? Nem sempre eu concordo com o selo dele, mas nesse aqui eu concordei bastante. Então tá, pessoal, valeu, até o próximo vídeo, aquele abraço.